O teu rum vai começar O teu rum vai começar DJ Shaolin O terror vai começar DJ Shaolin O terror vai começar Toma, toma 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 DJ Chaolin, desce Então vai começar Toma, toma, toma 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 DJ Chaolin, desce E teu rumo é começar DJ Chaolin E teu rumo é começar É gentil, meu parceiro DJ Chaolin, desce E teu rumo é começar E teu rumo é começar DJ Chaolin E teu rumo é começar DJ Chaolin Tá gentil